Mais um vídeo aqui e desta vez o aparelho que eu estava mais ansioso e mais preocupado de não conseguir pegar Porque este aparelho aqui é somente por importação direta, você corre o risco de ser taxado ou de ser apreendido até E ou você tendo algum conhecido que traga para você, que no meu caso foi isso Um amigo nosso estava nos Estados Unidos e conseguiu pegar essa belezinha aqui no dia do lançamento No dia do lançamento ele pegou e trouxe para nós, foi comprado na Gearbest em Orlando este aparelho Por isso que está aqui com o selinho do Sedex, foi enviado do meu amigo aqui no Brasil Conseguiu para nós duas ou três unidades, eu peguei só uma aqui hoje, ele colocou bastante jornal aqui para proteger E é claro que eu estou falando do aparelho que tem cinco câmeras na traseira Ele pegou aqui uma capinha transparente da Cover On Bem resistente aos cantos, é aquela anti-cada, anti-impacto Uma capinha da Inkly, eu acho que é Inkly, normal de tinta, mas escrito diferente Que é mais essa pegada de couro, dura, eu prefiro a de silicone Uma capinha da Super Shields Uma película aliás, para o Nokia 9 Da Super Shields, eu tenho três delas Então quem comprar o Nokia 9 e estiver precisando de película 9H da Super Shields E o aparelho em si, o Nokia 9 Este é o aparelho que eu estava esperando mais Porque quem já está há bastante tempo aí, fã de tecnologia Lembra dos dias em que a Nokia dominava o mercado de câmera Desde o 808 PureView Depois com o 1920, o 1320 Depois do 950, já estava em decadência 950 e o 1050XL Vou ligar aqui, enquanto a gente vê o que vem na caixa Deixa eu ver, vem com bateria Ele é o Android One Então já está com atualização de março Somente o Nokia 9 e o Google Pixel estão com atualização de março Ele recebe muito rápido as atualizações O Nokia HMD, HMD Global, está fazendo um bom serviço Dentro dessa caixinha aqui Vem o cabo USB tipo C, padrão de um lado E do outro lado, a tomada Nokia Que é o padrão americano Esse quadradinho, foi comprado nos Estados Unidos É óbvio que vai vir com padrão americano Talvez o europeu venha com essa nossa tomada aqui, brasileira O que mais temos aqui? A chavinha de chip E ele não vem capinha na caixa Vem só com os manuais aqui embaixo Então, além da capinha do chip Então, se meu amigo fez esse favor Trouxe este para eu testar Vai ser vendido depois dos testes Vou colocar meu chip aqui e fazer uns testes de câmera E trouxe outro lacrado Vou configurar ele aqui rapidinho Vou pular todas as etapas O aparelho, você já percebe Olha só, são cinco câmeras Três monocromáticas e duas coloridas Organizadas desse jeito aqui pelo corpo do aparelho O aparelho é muito bonito mesmo Com certeza vai chamar muita atenção Principalmente por causa disso aqui na traseira Assim com câmeras não é normal Ele não tem o notch Uma coisa que eu gosto muito A tela dele tem um pouquinho de bordas Mas é no estilo do Google Pixel 3 Mais ou menos Deixa eu pular mesmo assim A borda é bem grande até Aqui em cima Tem o símbolo da Nokia Aqui o símbolo da Nokia A câmera frontal e dois sensores Lembrando que ele tem o desbloqueio facial A tela é muito bonita O aparelho é bom porque ele não é grande A tela é de 5.99 polegadas Eu vou colocar aqui do lado, por exemplo Do meu celular que eu estou usando de reserva aqui O Moto G6 Plus Ele é 6 polegadas O Moto G E tem ainda mais bordas, olha só Ele é bem menorzinho que o Moto G6 Plus Mesmo tendo praticamente a mesma tela E a tela, olha só Você percebe a diferença de longe O Moto G6 apesar de ser o intermediário E o Nokia que é o top de linha Eu estou realmente muito impressionado A tela é muito bonita Tem esses recortes arredondados aqui Em cima e embaixo Olha só o acabamento é arredondado O Navbar já do Android Do Android P, o Android Pie E o principal recurso do aparelho sem dúvidas É a câmera E está com alguns bugzinhos Vocês perceberam que ele demorou bastante Para iniciar a câmera Bastante mesmo Mas para tirar a foto não tanto Mas a troca O acionamento das lentes E a troca de lentes Está bem demorada Tem o zoom, mas é por software Ele não tem nenhuma lente zoom Mas o software vai bem Mas ele não tem nenhuma lente feita para o zoom É tudo feito por software Tirei aqui algumas fotos rapidinho Vamos ver aqui a qualidade da foto Ele está processando ainda, olha só Está processando Realmente todo mundo está dizendo Está devorando para processar Aí Processou Ficou bastante tempo processando Só que depois você consegue dar zoom infinitamente Nenê Pega Cachorrinha deu uma atrapalhada Você consegue dar muito zoom Olha só a foto E olha o tanto de zoom Que eu consegui puxar aqui Por questão do tamanho da foto Ser 48 megapixels Nenhum outro celular Você vai conseguir um zoom deste Meu cachorrinho deu uma atrapalhada aqui Nenhum outro celular Você vai conseguir um zoom deste Só por exemplo Cara, o Moto G6 Plus Não é nenhum exímio Tirador de fotos Mas vou tirar a mesma foto aqui Com o Moto G6 Plus Dei ok aqui em tudo também Tirar a mesma foto E olha só a diferença Puxei o zoom Está bem bugado o Moto G também Não é aquelas coisas Eu vou dar o zoom aqui Olha só Os detalhes Já são totalmente perdidos Enquanto que aqui no Nokia A foto é muito grande São até 48 megapixels Você consegue dar zoom E ver bem os detalhes E dar muito mais zoom Consegue puxar muito a imagem Bem legal Vamos ver aqui Tem o modo retrato Que vai usar os sensores De profundidade Para conseguir fazer a foto O modo monocromático Ele tem 3 sensores Mas olha a demora Para trocar de lente Para tirar a foto Em preto e branco Que pega muitos detalhes Muito mais detalhes Olha só como é legal Está processando ainda Aí terminou A foto em preto e branco É muito legal mesmo Só que está demorando bastante Realmente Para trocar entre as lentes Essa alternância Entre lentes Demora bastante Para acontecer O modo Pro Que é o principal Do celular Porque são 5 câmeras Mas está bem demoradinho Está dando até alguns Bugzinhos Na transição Entre as lentes Da câmera Está dando até uma bugadinha Aí no modo Pro Você vai controlar Totalmente A sua foto E é o foco A Nokia Quer que você tire as fotos No modo Pro Além disso Use o RAW Para editar as fotos E consiga o melhor resultado Consiga o melhor resultado possível Das suas fotos Consiga o melhor resultado possível Das suas fotos O vídeo aqui em câmera lenta A passagem de tempo O time lapse Olha só Demorando bastante O celular ainda tem muito A melhorar A selfie Olha só Até para trocar para selfie Ele demora bastante Para trocar para selfie O vídeo sendo feito aqui Com o Google Pixel 2 Skynda Blue Que eu acho que é um celular Muito bom ainda Para vídeos Principalmente Além das fotos O celular é focado Nas câmeras Então eu vou colocar Meu chip aqui Vou usar ele como Meu celular principal E vou tirar muitas fotos A capinha Encaixa muito bem No celular E eu vou focar Vou fazer muitos testes Com essa câmera Que eu estou muito curioso Estou realmente pensando Em deixar ele de celular principal Até o lançamento Dos novos Huawei Eu vou trocar o meu Blackberry Eu tinha trocado o Blackberry Pelo Xiaomi Note 7 Mas O Blackberry Key 2 LE Que eu estava usando Este aqui da foto Que ainda está sendo processada Eu vou Voltar a trocar Eu vou colocar O meu chip aqui no Nokia E eu estou pensando Seriamente Que este vai ser O meu celular Para uso diário Porque ele é pequeno A pegada é bem boa Lembra a pegada De um S10E Menor Bem menor Que um S10 Plus Que tem aqui também Em outros vídeos E eu estou Curioso com esta câmera Vamos ver Se ela for Realmente tudo isso Que eles estão dizendo Este aqui Vai ser o meu celular De uso do ano Quem quiser comprar ele Eu tenho outra unidade Lacrado Sem os acessórios Por R$3.700 Esta unidade aqui Vai aberta Testada com os acessórios Por R$3.750 Com duas capinhas E uma película de vidro Que infelizmente Atrapalha O leitor de digital Atrapalha o leitor digital Na tela Então Quem for usar com película Tem que estar avisado Que vai atrapalhar bem Na hora de ler A digital na tela É isto aí Quem tiver interesse Em comprar Tiver alguma dúvida Curiosidade Eu vou estar testando Este celular É só deixar um comentário Se inscrever no canal Pode chamar também No Instagram da loja Para fazer as compras Enviamos para todo o Brasil Via Sedex Ou PAC Vendas também Pelo Mercado Livre Vai ter a taxa de anúncio No Mercado Livre Infelizmente E É isso aí Até o próximo Com outra novidade Um outro celular Exclusivo Chegando o Vivo IQ I-Q-O-O Está chegando aí Para a gente Esta semana Quem tiver interesse Também no Vivo Gamer O novo modelo Da Vivo Enquanto isso Eu vou testando O Nokia Olha Não vem com nada Instalado Praticamente Pouquíssimos Aplicativos Realmente sem nenhum Bloatware Isso é muito legal Vamos ver se a Nokia Volta a dominar O mercado de câmeras Pelo menos Já que nunca dominou O mercado de celular E não vai ser dessa vez É isso aí Valeu O mercado de celular O mercado de celular O mercado de celular O mercado de celular